O melhor do passado, presente e futuro, no comando total, DJ e Mr. Silva, a máquina do tempo. O melhor do passado, presente e futuro, no comando total, DJ e Mr. Silva. O melhor do passado, presente e futuro, no comando total, DJ e Mr. Silva. O melhor do passado, presente e futuro, no comando total, DJ e Mr. Silva. O melhor do passado, presente e futuro, no comando total, DJ e Mr. Silva. O melhor do passado, DilarMontez. O melhor do passado, presente e futuro, no comando total, DJ e Mr. Silva. O melhor do passado,ione fé à Mont zen e! Obrigado.